A praia é uma mina de ouro dos Buggies. Cês viram que por um instante toda a minha trilha tava pintada de sangue? Sendo que só depois dela deveria tá pintada e tava pintado até antes. É coisa foda atrás de coisa foda, não consigo nem acompanhar, véi. Tá, as lojas daqui parecem tá ofertando de fato o que tem. Que as outras é tipo loja de joias e tem um monte de bebidas dentro. Ó, a imagem do GTA 3 de fundo. Reutilizada. Aqui tá de boa. Mais ou menos. Mas tá aceitável, pelo menos. Ó, tranquilo. Ó, loja de... Por que as pessoas ficam tortona no reflexo? Tomei um susto, achei que era um monstro, véi. Ó o gay gordo. Pô, o interior tá da hora, das paradas aqui até. Tem bastante coisa feita. Ah, eu ouvi dizer que alguns dos modelos que foram trocados, tipo árvores e paradas assim, eles só colocaram as árvores do GTA 5. Não sei se é fato, mas eu acho que sim. Cara, se tivesse uma câmera, eu acho que esses... eu acho que isso daqui tá em HD, cara. Alguém tem um cheat de sniper? Beleza, valeu aí, rapaziada. Temos um zoom agora. Olha isso, dá pra quase ler o que diz aqui. Tem parada que tá grande e não dá pra ler. Top San Andreas Restaurants. Os caras não usaram a mesma revista do San Andreas pra cá, né? Eu espero que seja só uma referência ao GTA San Andreas, porque não é possível, cara. Pera, abril 1991. Mano, os caras quebraram totalmente a timeline do bagulho, mano. Aquela outra ali tá horrível. Mas dá pra ver que também é de San Andreas, mano. Mano, os caras usaram AI e era uma revista sobre homes, né? Sobre casas. E aí ficou San Andreas Best Self in Bones ao invés de homes. Isso aqui é o que o AI faz, cara. Que ele tenta preencher buracos porque ele acha que tá certo. As gotas, depois que eu pulo, elas caem no chão, só que o chão tá alto. Olha isso. Elas caem e ficam voando, cara. Ó, farmácia. Olha aqui, ó. Outro trabalho da AI. O remaster é inconsistente. Esse é o pior problema dele. Porque aqui tá em HD, ó. Isso aqui com certeza foi feito por mão humana, tá ligado? Isso aqui foi manual. Porque tá em HD, tá ligado? Tá muito, muito HD. Aí tu vai olhar, tipo, uma placa que é duas vezes maior e o bagulho tá cagado. Tipo, por que passou isso daqui numa AI e por que fez isso aqui manualmente? Tipo, um bagulho minúsculo. Por que na Emunation não dava pra modelar? Isso aqui não é orçamento. Isso aqui não é nada. Os caras fizeram aqui. Só que lá eles não tiveram a paciência de fazer. Eu acho que a gente pode ficar tentando especular desculpas que seja pros caras. Mas, tipo, no final das contas não tem muita, cara. Aqui, ó. Isso aqui também é modelo. Dá pra ver pela dobrinha que tem ali. Então, todas essas roupas dobradas são modelo. E lembrando que isso daqui é uma loja inútil. E a Emunation é um lugar que tu volta sempre. Eu suponho que tu deveria ter dado mais trabalho na Emunation. Mas também quem sou eu, né? Dá pra quebrar esses vidros? Talvez dê, mas não quero dar tiro aqui. Porque senão depois eu vou arranjar problemas. Cara, o que que tá acontecendo ali? Mano. 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 Mano, a treta. O segurança do shopping tá todo torto. Tá todo perdido. Mano. O que é isso? Segurança, vai deixar? Definitive Edition. A mulher consegue matar dois policiais na porrada, mas não consegue achar o caminho pra fora do shopping. Tem que dizer aqui? Coles... Barco lindíssimo. Cheio de detalhes. O policial matou o segurança que a gente tava olhando. Sangue do segurança descendo aqui, indo até só um pedaço. Cara, se virou o modelo 3D tudo, por que que não dá pra entrar na loja? Tá ligado? Tipo, ao que tudo indica, isso aqui realmente é a loja lá dentro. Tá ligado? Dá pra só o cara deixar a porta aberta, pô. Ia ter mais lugar entrável ainda. Colocava um NPCzinho atrás do caixa e deu. Ó, essa loja aqui dá pra entrar. Tá, essa... Que? Que? Fora o policial matando outro segurança na minha frente. Que caralho! Não é possível que isso daqui é um vidro, cara. É um vidro sem reflexo nenhum. Para que que serviu um Unreal Engine então, velho? Ah, cara... Cara, é um vidro. Tá fazendo som de vidro. Eu quebrei o vidro. Tô tentando achar algum aspecto de reflexo... Ah, tem! Aqui, ó. Nesse exato ângulo. Isso aqui não é a exata comida que a gente pediu ontem no San Andreas? Que eu pedi uma salada e ela aparecia colada no prato? Ué, sumiu a mira? A mira some aqui? Alô? Fiz merda. Eu fiquei sem animação por um instante ali, hein? Eu vi. Aí, ó. A tela. A tela mais feia do jogo. É a mesma pizzaria do San Andreas. Tá até com o erro aqui, ó. Que tá escrito VEGTABLE. Bora no aeroporto. Ah, vai tá trancada essa merda. Nossa. Tem cheat de helicóptero? Ou você sabe onde tem o helicóptero por aqui que a gente possa usar? Come fly with me. Isso aqui é do carro voar? Porque o carro voar desse jogo aqui é... É inútil. Se for. O carro voador do Vice City, ele só plana, ó. Ele dá uma voadinha e cai de novo. Seaways. É, acho que Seaways é melhor. Pera. Mano. Os caras quebraram a cheat, mano. Agora, porque a água tem onda, o cheat não funciona se tu não estiver em cima de uma onda. A onda realmente é a colisão da água. E aí o carro não toca porque passa a onda. Aí a onda passou, não tem mais onde colidir e a roda fica voando. Olha a chuva sendo cortada na água. Vocês estão vendo? A chuva, ela passa por trás da água. Muito foda. Passa a onda. Roda certo. Passou a onda. Roda a merda. Passou a onda. Roda certo. Passou a onda. Roda a merda. Estamos oficialmente na outra ilha. Só precisamos conseguir subir. E é o fim da palhaçada. O negócio agora é só tomar cuidado pra não morrer e a gente vai poder explorar um pouquinho essa outra ilha. Eu não sei. Tinha gente dizendo que esse aqui era melhor do que o San Andreas. Eu vou ser sincero que eu acho que é o mesmo pique, cara. A mesma... A grande maioria dos problemas que a gente viu aqui, a gente viu lá também. Que é a textura cagada, modelo cagado. A Grove Street, que foi a que fez, deve ter falado. Ah, sabia que a gente consegue portar a versão mobile pra Unreal e colocar umas luzes foda? Aí a Rockstar ficou... Hum, foda-se. Ah, mas a gente pode vender por 300 reais. Aí a Rockstar... O quê? Eles... Pô, então a gente consegue refazer as texturas tudo com AI. Não vai ter trabalho nenhum. A gente só porta pra Unreal, fica com umas luzes. Aí a Rockstar... Não, não. A última parte. Aí eles... Ah, a gente vai vender por 300 reais. Aí a Rockstar... Fechada. Minha fanfic do que que aconteceu. Para de fazer barulho com essa merda. Opa, ele passou da rua. Mentira, era só pra ele entrar fazendo um drift foda. Se liga. Ó, no meio dos postes. Sem tocar. Ó. Sem tocar. Perfeito, é isso aí. Curtiram o poste do peão do baú? Deixa eu só não olhar nesse restaurante aqui. What the fuck? Existe mesmo? Não é um restaurante? É um supermercado? Mó frente de restaurante do caralho? O que diz restaurante ali? Tá. No Vice City, se eu não me engano, não dá pra voar avião, né? É, e isso não mudou. Inclusive a portinha do jato aqui é minu... Nossa, inclusive esse jato não tá remasterizado também. Eu já tava me esquecendo que eu tava jogando remaster, pra vocês terem noção. O que que é isso aqui? Isso aqui é a magia do avião? Ele tá segurando uma magia verde e uma magia vermelha? Uma em cada mão, é isso aqui? E a roda dele que não gira? Isso aí é tecnologia também? Diferente? E a textura que não tá remasterizada aqui embaixo? É novidade também? Hum... Perfeito, hein? Vou ter que fazer. Vou ter que fazer. Me arrependi de fazer. Vira, 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 por favor. Sai, Tommy. O que que temos aqui? Novidades? Fora as ATM gigantes que tem aqui. Que usam a mesma textura da do San Andreas. Tá, eu quero achar aquela placa de welcome, cara. Pra fechar bem a minha... A gameplay. Arrumaram? Ó, tá com um E aqui, ó. Welcome. E ali tá com um E também, ó. Tá welcome também, tá certinho. A que eu vi tá sem esse E. Aí fica assim, ó. Welcome. Isso era um bug do remaster, tá? Até onde eu entendi. Vocês podem ver aqui várias das texturas não tão remasterizadas muito bem, não. Mesma coisa do San Andreas. Mesmíssima coisa. Realmente achei que ia tá melhor. O que a gente tem de bom aqui é GPS, que funciona às vezes. Um mapa melhor. Um sistema de mapa, entre aspas, melhor, né? Porque agora tu consegue ver melhor onde é que tu tá indo. Consegue saber a direção que tu tá indo. Consegue fazer isso aqui, ó. Que aumenta o minimapa pra tu poder enxergar longe, parada assim. Então, tipo, nesses pontos tá melhor do que o original, os mapas. Fora isso, não vale 300 reais. Se você acha que um mapa e meia dúzia de textura vale 300 reais, então compre. Tá porra, paro curto. Alguém viu isso? O que que foi aquilo, gente? Sakura, Sakura, nasce conani, cura, kunari, mostra. Apeta, lasca aí, por onde cê passa? Tasques, façete, kudasai. Sakura, Sakura, nasce conani, cura, kunari, mostra. Apeta, lasca aí, por onde cê passa? Tasques, façete, kudasai.